Vá, pai, deixa-me filmar. Não agarras aí, eu filmo. Olá. Olá. Queres filmar? Quero. Posso filmar ou não? Vamos, pega-me. Ter-te nas minhas mãos Aprendi o que era amar Já lutei com um dragão Só para te poder salvar O tempo mostrou as diferenças Mas no fundo somos iguais Pudesse eu pensar num momento Sermos heróis uma vez mais Se acordares com medo de dormir Sabes que eu vou estar, eu vou estar aqui Se a vida levar-te para longe de mim Sabes que eu vou estar, eu vou estar aqui Não dá para negar És parte de mim Não dá para negar És parte de mim Sentir as tuas mãos Tenho apenas que sonhar Já lutei com um dragão Mas a dor não quer passar O tempo mostrou as diferenças Mas no fundo somos iguais Mas no fundo somos iguais Às vezes eu paro o momento E lembro que não ouço mais Se acordares com medo de dormir Sabes que eu vou estar, eu vou estar aqui Se a vida levar-me Se a vida levar-me para longe de ti Sabes que eu vou estar, eu vou estar, não dá para longe de mim Sabes que eu vou estar, eu vou estar aqui Não dá para negar És parte de mim A vida levar-me para longe de ti Mas eu vou gastar, não saio daqui És o meu irmão, eu cuido de ti Não é meu E também meu pai